O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reiterou a importância da integração da América do Sul como uma política de Estado, indicando que o Brasil provavelmente defenderá o auxílio financeiro ao país vizinho. Durante seu discurso, Lula enfatizou a ideia de estabelecer uma moeda única para a região, além de outras 100 medidas, como uma linha de financiamento para exportações com participação do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, a fim de ajudar a Argentina a superar sua grave crise. Lula declarou, hoje adotamos um ambicioso plano de ação para reestabelecer nosso plano de desenvolvimento estratégico. Nosso investimento mútuo é responsável por mais de 100 mil empregos. Ele acrescentou, estamos trabalhando na criação de uma linha de financiamento abrangente para as exportações brasileiras para a Argentina. Não faz sentido o Brasil perder o espaço no mercado argentino para outros países que oferecem crédito, enquanto nós não. Todos saem ganhando, as empresas, os trabalhadores brasileiros, assim como os consumidores argentinos. O presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, destacou a amizade com o presidente brasileiro, afirmando que aqueles que têm problemas pedem ajudas aos amigos. E os amigos sempre estão presentes, disse o presidente argentino. 10 horas e 16 minutos, o presidente da Argentina, Antônio Fernandes. Antônio, né? Alberto. Alberto. Alberto Fernandes. O cara gostou de visitar o país, né, Cícero, Paulinho Wagner? Claro, e ainda mais assim, quando você tem amigos, bons amigos, e você está com dificuldade, você precisa pegar crédito com esse amigo, e aí você depois não paga esse seu amigo, né? Então, sem ter necessidade de pagar, é maravilhoso, né? Eu gostaria muito de ter bons amigos, assim, que eu pudesse lá tomar dinheiro emprestado e pagar do jeito que eu quisesse, quando pudesse, e olha lá, se pagassem. Na verdade, é isso que está acontecendo. Quando o Lula fala aqui dessa questão de estar ajudando a situação, o que é a proposta aqui? É que o BNDES, ou seja, o dinheiro público, dinheiro brasileiro, dê subsídios para que a Argentina continue importando os nossos produtos, ou seja, os produtos que nós temos aqui para ser exportados para a Argentina, como a Argentina não tem garantias de que terá condições de pagar para fazer essas importações, o governo brasileiro, através do BNDES, dá lá a garantia para isso. Então, ou seja, os nossos exportadores exportam os produtos para a Argentina, se não receberem da Argentina, recebem do BNDES, ou seja, do governo brasileiro. E depois, se acontecer como aconteceu com a Venezuela, com outros países que pegaram recursos brasileiros e não pagaram, ficamos nós no prejuízo, o dinheiro é público mesmo, não é de ninguém, então paga esse prejuízo, porque certamente um caloteiro não paga as contas. E, aliás, é por isso que a Argentina está na situação lamentável que está, por má gestão desse cidadão que está aqui no Brasil pegando o nosso dinheiro para ser aplicado lá no seu país, que conseguiu quebrar a Argentina através do plano desastroso que ele tem lá como governante, e aí agora vem aqui, no seu amiguinho, no seu braço direito para ser socorrido por nós brasileiros, porque além agora de nós termos que sustentar o nosso país, tem que sustentar esses países também, porque são todos do mesmo grupo. Ao contrário da... Isso foi injusto aí. Só para apontar aqui, ao contrário da Venezuela e de Cuba, que estão, sim, na de implantação ao Brasil, a Argentina está em dia com suas contas, né? Com o Brasil, não tem débito pendente. Cícero, diga. Só lembrando que o regime peronista de Juan Carlos Perón, que começou lá atrás, década de 40, 50, ele persiste ainda no meio do eleitor argentino. Tanto que foi o Néstor Kirchner, o falecido Néstor Kirchner, foi presidente, foi reeleito. Depois ele morreu, a mulher dele, a Cristina Kirchner, foi presidente da Argentina também, continuando com a mesma política econômica. Hoje, o Fernandes, que é o presidente da Argentina, tem como vice-presidente a própria Cristina Kirchner. Ou seja, o modelo econômico que a Argentina adotou, não mudou nesses últimos anos. Então, está aí uma inflação acima de 100% ao ano, recordista aí na América do Sul, só pede para a Venezuela, na verdade, o nível de inflação na Argentina. E o Brasil, como bom vizinho, bom amiguinho, está aí se colocando como salvador da pátria para os argentinos.